Fala pessoal beleza? Hoje eu vou passar pra vocês o pressionamento de como faz a troca do teclado, desse netbook aqui né? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem o modelo dele. Aquele NP150 Plus da Samsung. Tem algumas teclas dele que não estão funcionando, o Enter e algumas outras também. Aí eu vou mostrar pra vocês como que você troca esse teclado aqui, tá? Vamos lá? Atrás dele você vai ver umas indicações, como essa aqui ó, marcada QBD no caso, que é Keyboard né? Em inglês, tá vendo aí? Aí no caso tem essa, você não precisa soltar todos os parafusos não, pra tirar, sabe? Bem aqui perto da bateria aqui embaixo, tem esse Keyboard aqui ó, QBD. Aqui tem uma outra também, são três chavinhas, são três parafusos só. Aqui, aqui e o terceiro é aqui ó, você solta esses três parafusos aqui ó, você vai tirar o teclado, tá? Eu vou tirar os três parafusos pra você ver como que você tira, é facinho, tranquilo. Deixa eu usar as chavinhas assim, sabe? Essas pequenininhas né? Aqui no caso é Philips, mas dá pra usar essa aqui também. Mas tem que ser as chavinhas pequenas, tá? Não dá pra usar a chave grande aqui não. Deixa eu soltar aqui. Três com lença aqui. Ok, depois de solto os três parafusos, são pequenininhos assim ó. Três parafusos, guarda eles pra não perder, tá? Deixa eu tirar daqui, um, dois, três. Aí você vira o teclado, o net desse lado aqui. Abre. Aí com uma chavinha você puxa, deixa eu ver, qualquer cana, ponta aqui, tem que erguer essa de uma das pontas, só pra ele, aí dá uma, aqui nesse canto fica mais fácil. Você, ó, tá aqui ó, deixa eu prender de novo né? Até quebrou, já tá quebrado mesmo, terminou de quebrar, não tem problema. Mas tá, você coloca a chave numa, na pontinha aqui ó. Coloca uma das pontas aqui, dá uma forçadinha assim ó, que ele sai ó. Aí você só termina de tirar tudo aqui, na frente tem uma garrinha aqui ó. Começa soltando pela parte de cima aqui, que é melhor. Embaixo tem umas garrinhas aqui, deixa eu passar aqui. Aí, aí ele sai aqui ó. Aí o que você faz? Retira esse cabo flat aqui, com a chavinha lá também né? Porque ela é assim, deixa eu ver. Lega pra trás aqui. Aí ó. Joga essa trevinha pra trás. Retira aqui o cabo flat e pronto, seu teclado tá solto. Você encaixa ele aqui ó, embaixo. Vem aqui, encaixa o cabo flat né? Ele é um pouquinho, meio apertado pra fazer isso aqui. Você encaixa o cabo flat aqui ó. Encaixa ele aqui. Desce a travinha aqui também, tem uma travinha aqui ó. Desce ela. Vira ele aqui. E parafusa de novo ali. Tá pronto seu teclado, não precisa nem configurar pra você fazer nada não. Um método simples, tranquilo e rapidinho de fazer. E esse teclado eu vou tirar na descrição do vídeo como que você compra esse tecladinho aqui ó. Tem na cor branca, preta. Teclado da Samsung, LP150. Serve pra outros modelos também. Na verdade qualquer notebook ou netbook você pode fazer da mesma forma né? Tem os parafusos ali atrás, você não precisa abrir todo o Note, o Net pra tirar o teclado não. Super simples, rápido. Espero que tenham gostado desse vídeo, dessa explicaçãozinha aqui. Uma coisa tranquila que pode te ajudar a trocar o seu teclado tá? Forte abraço pessoal. Se inscreve no canal. Dá o like aí, o joinha. E a gente se vê no próximo vídeo. Abraço. Tchau. Obrigado.